Oi gente, meu nome é Trisha do blog Redicências, bora conversar? Oi pessoas, tudo bem? Eu espero que sim. Como vocês devem ter visto em algum lugar aí da tela, hoje nós vamos conversar sobre Angela Davis e a liberdade é uma luta constante. Esse livro que foi um dos livros do meu ano de 2018, acho que foi que eu li no finalzinho de 2018, início de 2019, que aqueceu meu coração assim de forma inacreditável, porque apesar de toda a loucura que existe no mundo, existem pessoas como Angela Davis pra aquecer o nosso coraçãozinho ali, né? Bem, neste livro aqui, que é a Boitempo, acho que é a terceira publicação da Boitempo sobre Angela Davis aqui no país. Nós vamos encontrar um livro dividido da seguinte forma, ele é um livro de 10 capítulos, são 3 primeiros capítulos de entrevistas e os demais capítulos são compilados de discursos que a Angela Davis tem dado pelo mundo. Esses discursos, basicamente, ela vai falar sobre a manutenção da liberdade, por isso o nome do livro A Liberdade é uma Luta Constante. Aqui nós vamos encontrar temas que já vêm ressoando na obra de Davis, pra quem já é militante ou pra quem já leu Angela Davis, ao se deparar com esse livro, vai se deparar com assuntos que ela já vem conversando conosco em outras obras dela, então talvez pra você que já conheça a obra da Angela Davis, esse livro não seja uma novidade, tá? Mas pra quem ainda não conhece, quer conhecer, tem interesse em saber qual é o pensamento de Angela Davis, ele é bem interessante porque ele vai trazer pra gente alguns tópicos que é o que ela mais trabalha dentro das suas obras de forma extremamente resumida, assertiva e pontual, tá? Aqui nesse livro você vai encontrar, além desses discursos falando sobre a manutenção da liberdade, nós vamos encontrar muito, mas muitos tópicos falando, por exemplo, falando da produção da lógica capitalista de opressão, nós vamos encontrar tópicos falando sobre o terrorismo como forma de guerra do Estado, nós vamos encontrar a Angela falando sobre a busca política por medidas coletiva, por um Estado coletivo e que a gente possa se engajar em políticas que são coletivas de forma a ressoar de fato na vida de todo mundo. É um livro muito belo, muito bacana, muito assertivo, em tudo que ele se propõe a trazer e a falar pra gente, sabe? Aqui ela comenta sobre boicotes, sanções, o que são essas sanções, o que são esses boicotes, como fazer esses boicotes, por que um boicote a uma determinada empresa ou conglomerado é tão importante para que a gente possa pensar em estratégias e em uma vida menos capitalista, né? Ela vai falar também um pouquinho aqui sobre o Estado de Israel, ela vai falar um pouquinho também sobre a abolição prisional e uma vida sem prisões. É bem pouca, é só uma pincelada dentro do pensamento, mas que já dá pra ter uma ideia do que você pode encontrar nas obras de Angela Davis. E o que seria mais interessante é você começar a ler esse livro e procurar outras coisas que falem sobre Angela Davis, que tragam o pensamento dela, que tragam a crítica que ela vem fazendo o nosso sistema como um todo durante o decorrer da sua vida. Porque pra quem não sabe, Angela Davis é uma militante, assim, desde que se entende por gente. Ela já foi uma das pessoas mais procuradas pelo FBI, uma das dez pessoas mais procuradas pelo FBI. Ela teve presa pelo crime de terrorismo. Então, assim, acho que ninguém melhor pra falar sobre o que o Estado pode fazer contra um corpo, uma pessoa, uma mulher negra, do que Angela Davis. Espero que vocês tenham criado um pouquinho de curiosidade sobre essa resenha. Eu não falei muito sobre o livro, assim, não trouxe coisas específicas do livro, porque é um livro didático, é um livro teórico, é um livro do qual você precisa se debruçar sobre ele, ler e aí buscar referências externas, fazer pesquisas, mas que é um livro que vai acrescentar muito pra tua vida, pra teu intelecto e pra tua formação como pessoa, sabe? Então, eu acho que você deveria aproveitar e ler esse livrinho aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Desde já, eu agradeço a sua companhia por ter ficado até aqui. Peço a gentileza de você, se ficou até aqui, curtir, comentar, compartilhar, que isso me ajuda muito no engajamento dentro do YouTube. E, principalmente, caso você for pensar em adquirir um desses livros, adquira o livro pelo link que eu deixo aqui embaixo da Amazon, que isso também me ajuda, já que a Amazon me remunera por essas vendas, sem cobrar nada mais de você que está interessado pelo livro, tá certo? Desde já, eu agradeço. Beijos e até a próxima.